Do céu, monte, do céu 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 Vez quertit Do céu Mas me lembram, Se quer, se me lembram de mimar, Que vai, mas eu não vou. Lutem-mum, te dutem, Rortem-mum, me lembram, Se que eu sou morro e me dançou, deixe-te a esfora de dar Se que eu sou morro e me dançou, deixe-te a esfora de dar Se que eu sou morro e me dança 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí